Música Olá, vamos falar sobre o mercado de trabalho? O Balcão de Empregos está com vagas abertas para camareira, cozinheiro, lanterneiro e mecânico. Os interessados devem procurar atendimento de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, no prédio ao lado da Prefeitura, na antiga rodoviária Leopoldina, que fica na Avenida Alberto Browne, número 225. Fique atento às vagas, hein? E a Prefeitura está convocando mais 13 aprovados no concurso público de 2015. A lista com o nome dos chamados foi publicada no Diário Oficial do Município na última terça. O edital de convocação para nomeação e posse estará disponível no site www.pmnf.rj.gov.br barra concursos públicos. Os convocados devem se dirigir à Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos até a próxima terça-feira, dia 13 de agosto, das 10 da manhã às 5 da tarde, para entrega de cópias dos documentos listados no edital de convocação. O setor fica localizado no Centro Administrativo César Guilhe, antigo prédio da Oi, na Avenida Alberto Browne, número 224, terceiro andar. Fique atento, hein? Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!